Hoje eu vou mostrar para vocês o upgrade de um gabinete desse tamaninho aqui, olhem só, levinho, pequenininho, neste Full Dark Portal BRX Gamer. Um upgrade completo em uma máquina que não estava atendendo as necessidades do meu querido amigo Paulo Henrique. Enquanto roda a abertura, se inscreve no canal, marque o sininho para receber as nossas atualizações, avisos de transmissões ao vivo, com live com gameplay, testando componentes, jogos em 4K no Ultra, tirando dúvida de vocês durante todas essas lives sobre tecnologia, jogos e muito mais. Então vem comigo para ver essa máquina que não tem RGB nenhum, mas ao mesmo tempo é muito potente e ficou perfeita para a necessidade do Paulo Henrique. Um vídeo de agradecimento por todo o cuidado, por todo o carinho, por toda a arte que o Fernando fez na minha máquina. Essa não é a primeira máquina que eu faço com ele, já fiz uma outra há muitos anos atrás e eu estou muito satisfeito com, vocês estão vendo aqui, está ligado e bem silencioso por sinal, o BRX Full Dark. Estou muito satisfeito com essa máquina, tudo o que o Fernando fala nos vídeos dele, como outras pessoas também podem testar, é verdade. É uma pessoa muito cuidadosa, muito carismática, muito generoso, sabe muito bem o que faz, conversa com você, decide como montar a máquina da melhor maneira possível, de uma forma que você não vê em lugar nenhum. Então, estou aqui muito satisfeito com a máquina, chegou ontem, chegou muito direitinho, estou aqui em Salvador, o Fernando está em Minas Gerais, chegou muito tranquilo, rápido, então agora é só curtir, para trabalhar, para lazer, para jogar. Então, Fernando, Clarinha, Elisângela, muito obrigado por todo esse cuidado e vida longa ao portal BRX, vida longa a vocês e um grande abraço aqui do amigo de vocês de Salvador, Paulo. Que tal aproveitar as promoções na GVG Mal comprando o Windows 10 Pro por menos de R$ 75,00? Mais Office, Windows 10, Home, Windows 11, promoção muito especial e utilizando o código de desconto PB20 do portal BRX, que te dá 25% de desconto. Então, aproveite essa promoção e entre nos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero que vocês aproveitem e a partir de agora, tenho a chave do Windows original, para ter um sistema muito mais seguro e 100% atualizado. O Paulo já é um cliente meu de longa data, inclusive, ele até nas viagens dele comprou umas lembranças para mim, que eu tenho aqui nas minhas prateleiras, que eu guardo com muito carinho. Tem uma katana que ele trouxe para mim no Japão, alguns panos que eu uso até para tampar o meu teclado, para evitar poeira, mais um azulejo que ele mandou para mim de Portugal, mais uma estátua de um templário que está aparecendo para vocês enquanto eu falo. Esses presentes ele me enviou com muito carinho e eu tripliquei esse carinho e tenho eles aqui, sempre olho para lá, com muito carinho por todos esses presentes que eu ganho. Obrigado ao Fernando Filho também pelos bonequinhos do Mario que ele mandou e todos os action figures que o Diegão me deu. Tenho muito carinho por todas essas lembranças e presentes que vocês me deram. Inclusive, até a banda inteira do Metallica em Funkos que o Luciano me deu no meu aniversário e até eu recebi do Luciano também uma 1080 Ti Founders Edition, que é aquela placa maravilhosa e linda da NVIDIA. Pessoal, obrigado mesmo a todos vocês pelo carinho e atenção que vocês têm comigo. Mas vamos lá, o Paulo já montou um computador comigo há bastante tempo e essa máquina ele utilizava ela. Aí houve um probleminha na máquina, o Paulo levou essa máquina para uma outra pessoa e a pessoa disse para ele que queimou placa-mãe, queimou processador, que queimou placa de vídeo, uma 1080 que ele tinha, mas a fonte não queimou nem memória. O SSD era um outro SSD da Kingston, que foi trocado por um outro SSD que vocês vão ver aqui e colocado neste computador pequenininho. Aí neste caso, foi trocado o processador que estava lá, um Ryzen 5 4600G, sem placa de vídeo, só com as memórias que estavam e a fonte que estava. Testei a fonte, estava funcionando perfeitamente, não tinha nenhum problema junto à fonte. E nós resolvemos montar essa nova máquina para o Paulo. E agora, atendendo realmente o que ele precisa e ao mesmo tempo, uma máquina bem refrigerada, com espaço interno adequado. Afinal de contas, como eu mostrei na live, este gabinete é muito pequeno e de péssima qualidade em refrigeração. Ele só deve ser usado para computadores de escritório, que não tem muito espaço, e aquele computador para ali só Word, Excel, PowerPoint, coisas bem básicas. Este gabinete pequenininho, ele não dá conta de uma máquina de alto desempenho, nem de médio desempenho, só para um PC de entrada mesmo, ok? Mas vamos à construção deste novo projeto, neste belíssimo gabinete da Deep Cool, o Macubi 310. Vou aproveitar para avaliar o gabinete com vocês e a máquina em si. Eu vou tirar o vidro para ficar melhor para vocês enxergarem dentro da máquina. Mas reparem que ele tem uma alça para tirar o vidro. Esse vidro, ele fica fixado por ímãs, então é bem diferente, fica firme, mas tem que ter cuidado na hora de tirar o computador da mesa e não pegar por essa alça, pois o vidro pode soltar e o computador cair no chão. Antes de mais nada, eu vou mostrar um detalhe para vocês, que quando eu montei a máquina, isso aqui estava com uma marquinha diferente aqui. Eu até fiz um videozinho para mostrar para vocês. Vamos lá! Desde que o gabinete chegou, eu estranhei isso aqui. Aqui é um ímã que segura a tampa e do lado de cá está dessa forma. Isso me incomodou bastante e eu resolvi tirar a peça para descobrir o que estava acontecendo. Mas olhem só, eles colocaram na montagem o parafuso errado. Ficou fora do furo e por isso ficou daquela forma, mas algo simples de se resolver. E agora, do jeito certo, limpo, tudo direitinho, como tem que ser. Resolvido o problema e tudo direitinho. Foi só a base que ficou parafusada. Ela entortou na hora que foram montar na fábrica, mas resolvi o problema. Como vocês sabem, eu sou muito detalhista com tudo e para mim tem que estar sempre perfeito. Olhem só, nós temos aqui uma 2060, que é uma ótima placa de vídeo e tem um desempenho até semelhante a 1080, igual a que o Paulo tinha na máquina antes de fazer toda essa mudança. Mantivemos a placa-mãe, aqui uma placa-mãe para processadores AMD, uma MSI-B450M e o processador, como eu disse, um Ryzen 5 4600G. A memória manteve as memórias do Paulo que eu tinha colocado no computador dele, são duas memórias da Corsair de 8 GB. Eu acrescentei aqui um SSD M.2, pois ele estava só com o SSD SATA, esse SSD até de uma marca que não é comercializada no Brasil, provavelmente foi importado da China e eu até falei com o Paulo, que eu não conhecia. Ele falou, então pode ficar com isso aí que eu não quero não. Eu falei, Paulo, não há necessidade, nós vamos utilizar seu SSD e vamos acrescentar o M.2. Então, nós usamos o M.2 para o sistema, todos os programas e você pode usar esse SSD SATA para downloads, música, documentos e arquivos que não tem o risco de se perder. Ou seja, uma coisa que você baixou com um jogo instalado ali, deu problema no SSD, não vai ter problema nenhum, você não vai perder nada, porque é só baixar novamente. E acrescentamos também um HD de 2 TB da Seagate, uma marca confiável. Nós tínhamos na máquina um cooler box da AMD. Pessoal, cooler box é fraco. Uma máquina para jogos, para ter alto desempenho, precisa-se de uma refrigeração adequada. Eu fiz para o Paulo esse water cooler com radiador de 280, afinal de contas, vamos ter uma refrigeração adequada aqui e, ao mesmo tempo, uma máquina silenciosa. Então, eu projetei o water cooler força da bomba, fiz várias alterações aqui para a máquina ficar silenciosa e, ao mesmo tempo, muito bem refrigerada. Isso aqui é um sistema customizado por mim. Nós temos o radiador de 280, quatro fãs de 140mm neste radiador, mais dois fãs de 140mm no teto e mais um fã de 120mm no fundo. Ambos os fãs de ótima qualidade, mas, ao mesmo tempo, fãs sem iluminação nenhuma. Um sistema full dark. Inclusive, até a bomba do water cooler, eu fiz uma modificação desligando toda a iluminação dela e, ainda, colocando um acabamento em carbono ali na bomba para a máquina ficar realmente toda preta. E, aqui, o líquido em verde, pois o Paulo é fã do lanterna verde. Inclusive, ele tem uma estátua do lanterna verde, como vocês podem ver, que vai combinar com o computador. Coloquei, também, um medidor de fluxo, que o Paulo consegue ver que a bomba está funcionando normalmente, já que nós não temos nenhuma iluminação na máquina. E, aqui, você pode ver o líquido passando perfeitamente em toda a bomba. A máquina está toda organizada, como vocês podem ver, o cable management minimalista, como eu faço em todos os computadores. Pessoal, aqui no Portal BRX, do computador mais simples ao computador mais topo de linha, sempre o acabamento, a qualidade vai ser a mesma. Para mim, não há distinção de qualidade de acordo com preço ou iluminação da máquina. Essa máquina, agora, vai atender o Paulo em toda necessidade dele, com ainda uma sobra para a necessidade dele, que vai fazer com que a máquina dure muitos anos à frente. Eu sempre tomo esse cuidado de montar os projetos de acordo com a necessidade do meu cliente. Eu não faço os clientes gastarem a mais nas máquinas. Por isso que todos os meus clientes eu atendo pessoalmente, faço uma chamada de áudio ou de vídeo com o cliente e converso com ele, ele me passando todas as necessidades para eu montar o equipamento de acordo com elas. Um dos detalhes importantes aqui é que o Paulo está próximo à praia. Ele tem um apartamento bem alto em Salvador, mas pode haver o problema da marizia. Por isso, eu fiz a escolha de um gabinete que eu consigo ter um controle da refrigeração muito maior. Inclusive, as entradas de ar ficam do lado de cá e as saídas de ar do lado de cá. Isso em ambos os lados do gabinete. Tanto aqui, como aqui em cima a mesma coisa. Dessa forma, nós temos um controle e eu faço modificações aqui no gabinete para evitar a marizia. Afinal de contas, o sal é um grande problema. Então eu consigo amenizar isso com algumas modificações internas no gabinete para melhorar e manter a máquina funcional o maior tempo possível. Mas claro, sal é sal. Então requer cuidados que eu sempre passo para os meus clientes nesses casos para não ter esse tipo de problema. Vou mostrar para vocês agora o cable management e a construção dessa belíssima máquina Full Dark. Aqui atrás, como vocês podem ver, nós temos o tratamento portal BRX que repele poeira e ainda deixa o gabinete mais bonito. Aqui, o gabinete, como vocês podem ver, da forma que ele vem de fábrica, mas mesmo sendo um gabinete novo, eu faço o tratamento que fica muito mais bonito e ainda repelindo poeira. Já ajuda bastante com os cuidados com o gabinete. Claro, quando eu vou enviar o computador, eu termino de passar em todo o gabinete para o Paulo ter a máquina toda protegida. Vamos abrir a tampa, como eu disse, com imã também igual o lado com vidro. Por isso, tem que ter cuidado na hora de pegar, pois se segurar aqui, imagina, pode soltar a tampa e aí o computador cair. Tem que tirar esse computador da mesa pegando por baixo. Como vocês podem ver, a máquina totalmente organizada. Tenho muito orgulho, pessoal, de trabalhar para os meus clientes sempre da melhor forma possível. Ainda mais uma pessoa tão querida como o Paulo, que já é cliente do Portal BRX e amigo meu pessoal há muitos anos. Detalhe, o Paulo conheceu meu trabalho e depois que eu fiz o trabalho para ele que nós ficamos grandes amigos. Não é essa qualidade porque ele é meu amigo. Esse aqui é o padrão Portal BRX para todos os computadores que eu monto. Mas claro, todos vocês que gostam de jogar, eu sempre estou aqui fazendo live, inclusive todos os meus amigos que jogam comigo, são clientes meus. Eles se tornaram meus clientes e nós demos continuidade à nossa amizade. Luciano, Alex, Dylan, Diego Potricchi e vários outros. Fernando Filho, Marcos Casemiro. Se eu for citar o nome de todos, eu vou ficar aqui duas horas nesse vídeo. Mas eu tenho o prazer de ter os meus clientes como amigos pessoais e que jogam e que participam das minhas lives, como vários de vocês que estão assistindo este vídeo. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês e, claro, pela companhia em todas as nossas lives. Pessoal, é muito gratificante ter a presença de vocês ali. Peço que comentem, que participem, que eu tenho imenso prazer em responder as perguntas de vocês nos comentários e, claro, nos nossos bate-papos, tanto aqui nos comentários dos vídeos como em nossas lives. E aqui o SSD Netac, que o rapaz colocou para o Paulo, está aqui funcionando direitinho com os cabos conectados corretamente. Nós tivemos um problema adicional aqui. Este SSD, neste gabinete aqui, vou até mostrar pra vocês em detalhes, olhem só. O SSD estava parafusado aqui no fundo do gabinete. Ele tem a furação, não foi feita essa furação. E aqui tem os quatro furos pra se colocar o SSD. E eu até achei que não tinha uma redução de espaço aqui no fundo do gabinete, pois quebrou o conector SATA de energia da fonte do computador. Esse conector, eu não utilizei ele. O Paulo até sugeriu que trocássemos a fonte por conta disso. Aí, mais uma vez, eu falei com o Paulo. Eu falei, Paulo, nós não precisamos trocar a fonte por conta do conector quebrado, como vocês estão vendo. Mas, eu não utilizarei esta ponta que está quebrada. Vou utilizar as outras pontas e nós não vamos precisar trocar a fonte. E aqui, agora, fazendo esse vídeo, eu vi que tem um rebaixado aqui. Então, o motivo de ter quebrado o cabo foi realmente mau uso de quem montou o SSD aqui. Mas, agora, está resolvido da forma que tem que ser. Vou tirar o gabinete aqui. Agora, sem o gabinete na frente, vocês podem ver que está tudo devidamente organizado, sem nada quebrado. Tudo organizado do jeito que tem que ser. A máquina agora, refrigerada, fácil de dar limpeza, manutenção e ainda protegida contra a marizia. Do jeitinho que o Paulo merece ter o computador dele de volta. Vamos agora aos testes do PC em funcionamento. Vale ressaltar que este teste é para a gente avaliar como a máquina está funcionando. E reparem, às vezes vocês veem testes na internet, vocês veem em máquinas que só tem o Windows e o jogo que está testando ali com drives instalados. Aqui não. O teste é feito em uma máquina completamente formatada e configurada da forma correta. Como vocês podem ver, para todos os meus clientes, eu faço uma instalação completa de tudo. E aqui na barra, alguns dos programas que eu coloco, mas os programas que são utilizados mais no dia a dia, como navegadores, Steam, Discord, Epic, Rockstar, Ubisoft Connect, Orange, tudo. Eu já mando o computador para os clientes completo, com tudo instalado e configurado da melhor forma possível. Assim, os meus clientes não precisam ficar instalando programas no computador e com isso, às vezes infectar o computador, pegar vírus ou problemas semelhantes. Computadores Portal BRX são totalmente configurados, tudo manualmente, nada de HD clonado ou algo do tipo. Vamos rodar o teste e reparem, processador a 31 graus, placa de vídeo a 32 graus em idler, ou seja, sem estar usando o máximo do desempenho da máquina. Mas vamos usar isso agora. Eu vou acelerar o vídeo para não ficar chato para vocês. Teste finalizado, reparem que nós tivemos um pico de temperatura na placa de vídeo de 60 graus. Pessoal, isso é uma temperatura super baixa e controlada, ou seja, está entregando o poder máximo da placa de vídeo. Ela não está ficando limitada por temperaturas. A mesma coisa acontece com o processador. E o processador tendo um pico máximo de 47 graus e trabalhando ainda na sua frequência máxima. Ou seja, está ótimo o funcionamento do computador. O uso da GPU constante em 100%. O uso da CPU oscilando, como é de costume, com o processador rodando os jogos. O uso da VRAM, tudo satisfatório. O uso da RAM. Reparem que o jogo, mesmo rodando em Ultra em Full HD, houve um uso máximo de 7 GB de memória RAM. Ou seja, a máquina está muito satisfatória em seu funcionamento. Taxa de quadros bem satisfatória também, ficando ali na casa de 70, 80, com picos de até 100 FPS. Uma máquina confiável, totalmente formatada. Ou seja, o desempenho que vocês viram aqui, as temperaturas que vocês viram aqui, são temperaturas reais que a máquina apresentará no seu uso diário e em jogatinas também. Eu trabalho sempre focando em criar projetos muito equilibrados. Aqui nós temos uns fãs um pouco mais barulhentos do que os fãs que eu trabalho de costume com os meus clientes. Mas, igualmente satisfatórios. Fiz algumas modificações nessa máquina. Estou utilizando um radiador maior com fãs maiores para tentar equilibrar um pouco mais junto a configurações que eu fiz na máquina. Mas, com isso, tive um equilíbrio muito satisfatório neste projeto. É muito importante para mim, entregar sempre para os meus clientes que prezam por qualidade, minimalismo e funcionalidade, acima de qualquer coisa. É muito importante isso. Ter esses equipamentos funcionando da melhor forma e, claro, clientes satisfeitos. Como é o caso do Paulo, que é cliente meu há vários anos. Com isso, saímos de uma máquina pequenininha que não estava entregando o desempenho que o Paulo precisava. E agora temos um equipamento bonito, estável e com alto desempenho de acordo com a necessidade dele. Sem gastar valores exorbitantes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que acharam do computador Full Dark, portal BRX. E, claro, participem de nossas lives com bate-papo. Estejam ali sempre presentes. Comentem de onde vocês são, de qual estado, qual cidade. Que é legal saber de cada cantinho do nosso Brasilzão. E, claro, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção. E espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça nas redes sociais. Lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau!